E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E essa estratégia terapêutica não tem fórmula. Você tem que ver de acordo com o caso. Tem pacientes que estão em um estado extremamente grave de adição, que eventualmente internar e cortar por completo o acesso à substância vai gerar uma série de problemas de abstinência, mas muitas vezes é a saída. Tem outros pacientes, como por exemplo quem fuma, quem tem problema com cigarro, adição com cigarro, que muitas vezes o paciente não para necessariamente o cigarro, mas eles começam a tomar medicamentos que aumentam a dopamina para diminuir a fissura que ele tem para o cigarro. Muito usado. Que é o adesivinho. Mas o adesivinho é de nicotina, mas também é muito usado um medicamento que é usado para tratar depressão, que é um chamado de bupropiona. Bupropiona é um medicamento muito usado para a galera que quer parar de fumar, parar de beber e tal. Porque devido a você dar com o medicamento essa dopamina extra, o paciente não tem o que a gente chama de craving, que é o desejo daquela substância, a famosa fissura, tipo, eu quero, eu quero, eu quero. Esse medicamento aumenta um pouquinho a dopamina ao ponto de o paciente não precisar ter aquele craving. Então depende, depende do paciente, depende do contexto do paciente, depende da adição do paciente. Essas adições com metanfetamina, com cocaína, que são drogas muito mais dopaminérgicas, digamos assim, é muito difícil você retirar aos poucos, porque elas são muito agressivas para o sistema de recompensa. Agora, cigarro, normalmente o paciente toma um medicamento psiquiátrico ou adesivo de nicotina e vai retirando o cigarro. Embora, paradoxalmente, cigarro é um dos mais difíceis de tratar, cara. Cara, mas eu já ouvi falar uma parada de cigarro que falam que cigarro, na verdade, ele não é viciante. Não sei se isso é verdade ou não. Não, não é verdade. Ah tá, porque eu já, tipo, porque tem gente que fala, vou parar de fumar e para. Não, tudo bem, mas aí a pessoa tem alguma estratégia. É, porque o quão a pessoa é suscetível a desenvolver um vício varia por vários motivos. Ah, tá, tá. É mais pelo desenvolvimento do vício do que pela substância em si. É, lembra que a gente falou lá de afonilar as motivações, né? Se você tem na sua vida um leque de várias atividades motivantes, é mais difícil você criar um vício em alguma delas. Se você tem uma vida relativamente, pois você comentou o trabalho do macaco, que eu sei que você curte fazer esse trabalho. Se você tem uma vida relativamente pobre, do ponto de vista motivacional, é mais fácil aparecer alguma coisa que vai afunilar a sua motivação para aquilo. Então, quanto a pessoa suscetível a ficar viciada, qualquer coisa, inclusive drogas, varia. Você, inclusive, por exemplo, se ela pratica a atividade física. Manda uma das estratégias para você lidar, para você se prevenir, quer dizer, né? Vou usar dó, quer prevenir. Prevenir de um modo geral, né? De desenvolver vícios ou no tratamento depois. É você colocar a prática do exercício físico para você, de certa forma, em parte, enriquecer a vida da pessoa, né? E agora, eu te cortei, né? Desculpa, você está falando de cigarro? Não, 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 não está falando de cigarro. Agora, o cigarro... É que o cigarro, você pode complementar, mas o cigarro, ele não é o mais dopaminérgico, mas é muito difícil de tirar o vício. Por quê? Porque ele permeia a vida da pessoa. O cigarro, você dificilmente, o cara usar álcool, cocaína, heroína e vai trabalhar. O cigarro, você fuma um cigarro antes do podcast, você fuma um cigarro depois. Tem muita coisa que lembra o seu cérebro que está na hora de fumar. Cara, é muito difícil, permeia a vida da pessoa. E aí, então, tem muito gatilho. Porque hábito tem isso, né? Primeira componente de um hábito é o gatilho. Alguma coisa lembra do seu cérebro que está na hora de fazer algo, que é o hábito, você vai ter alguma coisa no final. Cara, e do cigarro que eu vejo muito, tipo, é a galera desce, por exemplo, lá, estamos num prédio trabalhando, desce para fumar um polvinho junto ali. É, ou café, toma café. Pô, café da manhã, café com o amigo, antes do sexo, depois do sexo, depois do almoço. O cigarro, ele permeia a vida da pessoa. E isso complica muito a retirada dele. Eu tenho um paciente que ele falou, Wesley, eu estou tendo que aprender a viver de novo sem cigarro, porque eu fumo há 30 anos e eu nunca fui num jantar com os amigos sem fumar. Para mim, é uma experiência nova. O cara tem que aprender de novo a viver sem o cigarro. E aí E aí